Amém! É muito bom poder orar, não é mesmo? Orando nos tornamos soldados do Rei Jesus! Mas espere aí, pessoal! Soldado sente medo? Por que a pergunta, Ed? Se soldado não pode ter medo, então eu não posso ser um soldado de Jesus! Que isso? Eu acho que o Ed está precisando de oração! Sabe o que é? É que ontem à noite eu tive um pesadelo! Depois que todos dormiram e a brinquedoteca ficou escura, parecia que as coisas estavam se mexendo sozinhas e eu vi uma mão de monstro arranhando a janela e aí... Ai, que medo! Foi horrível! Cumpri minha cabeça e fiquei quietinho até amanhecer! Ed, que bobagem! O que você viu não era nem uma mão de monstro, era o galho da árvore do pátio, que com o vento fica batendo na janela! É mesmo? Foi mal aí! Tenha coragem, Ed! Toda vez que você sentir medo, lembre-se, Jesus está com você! Vamos lá, soldado!